olha aí pessoal então vou mostrar com vocês aqui ó como lixar uma chapa que já tava bem dizer perdida olha a situação dessa chapa aqui ó olha aqui tá ficando lisinha e olha o estado que ela tava ali olha só aqui o estado que ela tava feia demais mas olha aqui agora inclusive aqui ó eu tô usando uma lixadeira uma esmerilhadeira só que porém com uma lixa flap isso aqui se chama lixa flap é só você comprar no material de construção ela tem de várias granulação essa aqui é o grão 40 ó eu tô usando o grão 40 ela tá tirando grosso mesmo mas depois você quiser dar aquele aquele toque final mesmo dá para passar uma 80 aqui com uma 100 aí ela fica mesmo brilhando mas eu nem quero tanto brilhando assim só desse jeito aqui já tá bom eu quero ela mais rústica mesmo mas olha só o quanto que essa que essa coisa aqui ó essa flap aqui ela lixa tão bem ela é muito boa para para esse tipo de serviço olha só o que que ela faz olha como é que tá essa lateral aqui ó e olha como vai ficar quando eu tô lisinha então eu vou ficar feliz Olha o que isso aqui faz. Merece ou não merece um like? Merece, né? Olha aí, agora nós vamos botar essa massa refratária aqui em cima do tijolo refratário para juntar com o tijolo da parede do fogão para nós largar a chapa em cima aqui, que eu já dei uma lixada nela. Só que, porém, aqui desse lado ficou muito apertado, não entrou a chapa aqui entre o tijolo aqui. Aí eu dei uma quebradinha nesse gom, mas vou encher de massa refratária ali também, ó. E vai ficar bom, quer ver? Ó, vai ficar massa refratária. Olha. Olha lá, benção. Porque a chapa, na verdade, ela não cola mesmo, né? Depois ela trabalha, né? Ela dilata com fogo. Mas o máximo que nós puder cortar de massa aqui a gente coloca. Se inscreva no canal Agora vamos assentar a chapa aí Mostra a Júlia lá pra ela aparecer no nosso canal Mostra, vai Mostra Ela tá enchendo o saco com o meu dano Ela tá vendo o passo a passo no fogão, né? Quem achar que a Júlia tá muito gordinha, dá um like Ó, larguei a chapa agora aqui, ó E daí eu vou pegar uma reta de borracha E dar uma sentadinha nela aqui batendo, ó Quase dá pra usar já o fogão Eu já tô me rindo aqui, por trás da cena Vamos ter fogão além de novo Finalmente vamos ter um fogão campeiro Como a gente sonhava, né, Altair? Olha que lindo já tá ficando, ó A ideia é fazer... A ideia é fazer com que o cano saia nesse buraco aqui, ó E a gente vai ter todo esse espaço aqui de chapa o Júlia Pra poder colocar as panelas no carro, né? Aí, ó Aí só pra deixar também dito aqui no vídeo Que nós vamos primeiro testar ele bastante assim Nós vamos testar bastante ele assim Sem o revestimento Porque o fogo vai queimar bastante Vai secar bastante Porque eu acho que é melhor testar ele antes do revestimento Porque se testar... Se eu revestir agora e testar ele já com o revestimento Pode rachar aqui em casa Com o porcelanato, com o revestimento e tudo Então o negócio é tocar o fogo primeiro Umas quantas vezes assim E depois sim fazer o acabamento Então vamos finalizando esse vídeo por aí E não perco o próximo vídeo aí Que nós já vamos estar fazendo no próximo vídeo aqui Provavelmente colocando o cano E já fazendo o fogo pela primeira vez aí Valeu!